Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui com o Fuscão Rosita O Fuscão Rosita, o nome dela é Rosita, mano, Rosita, é o nosso Fuscão que a gente vai usar aqui para fazer as paradas agora O negócio é o seguinte, mano, eu não sei onde é que fica os bagulho, tá ligado? O bagulho de errado aqui, mano, vou perguntar esse ponto passando aí Ô irmão, ô ô ô, ô ô, ô ô, ô ô, ô ô Ephra, espera aí, espera aí Ô ô ô ô ô ô, ô ô ô ô ô ô Ô cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Ô mano, calma aí É... deixa eu te perguntar, onde é que eu faço aqueles bagulho errado, mano, como é que eu faço? Dai, o que manor? Tá vendo pra te trazer Como é que eu faço os bagulho errados? Aperta R, aí você aperta F8, coloca chat, rádio e coloca o link da mídia Não, irmão, os bagulho errado, não é rádio Meu Deus, meu pai do céu, comecei agora o cara que ia meter no assalto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vou dar uma por reto, você me deu R$20.000 para cada pessoa, eu quero R$5.000 agora, porém espere Irmão, você pode me meter o tiro, porque eu não tenho nada, eu tenho R$50.000 Tenho o que? Eu tenho R$50.000 Olha meu bolso, olha meu bolso aqui, olha meu bolso Olha meu bolso, olha só o seu olhar aí Eu não tenho dinheiro, eu não tenho Olha o meu carro, eu tô com Fusca Que isso, mano, aí você tá de porra Que difícil, filho de uma puta, véi Olha o que esse desgramado fez, véi Caralho, o cara quebrou meu carro, véi, olha as ideias Meu pai do céu E agora, mano? Agora eu vou ter que chamar o mecânico Barra mecânico Os mecânicos foram avisados, aguarde no local Cara, tem 230 cabeças, só esperar que vai aparecer o mecânico Ah, mano, colete, ó Nossa, aquele mano ali, eu queria muito achar ele, véi Por isso que eu tenho que achar uma ganguezinha aqui, véi Aquele cara ali, véi Seria um dos primeiros que eu ia atrás, bicho Olha o tamanho dessa favela que tem aqui, véi Oh, eu tô com um 100 de FPS nesse servidor, mano Só tá 70 agora porque eu tô gravando Caralho, 100 de FPS aqui, mano Será que vai vir mecânico aqui? Aquele cara ali é mecânico? Ou vai me assaltar também? Impossível Entra no carro aí, entra no carro aí É o que, irmão? É o que, irmão? Deu pra... Entendi o que você falou Entra aí, mano Eu sou... Eu sou mecânico Ah, sim, de boa Foi mal Não deu pra entender Pô, os caras aqui Meteu o pipoco no meu carro Só porque eu não tinha dinheiro E agora, mano? Que que eu faço? Cadê o... Que que eu faço agora, mano? Ixi, mano Você não tem dinheiro, não Calma aí, deixa eu ver aquele mecânico Qual é o mecânico? Você é mecânico, senhor? Você é mecânico? Eu sou, eu sou Você quer que arruma o carro? Então, chega aqui Chega aqui É o que, é o que? Porra, cara lá, hein? Não ajuda em nada, tio E eu fui perguntar pro senhor Quanto é que fica pra consertar esse carro, mano? O cara meteu bala no meu carro Só porque eu não tava com dinheiro, velho Beleza Manda um cara aí Que arruma o seu Pô, um cara, mano Eu tenho no banco Setecentos e sessenta reais, velho Faz aí, setecentos Calma aí, calma aí Quanto você tem, hein? Setecentos reais no banco, mano Vou fazer setecentos, então Mas tá no banco Você conserta aí pra mim? Quer que eu te levo? Ih, sumiu o carro É, isso que eu vi Seu carro sumiu, mano Mas eu consigo reparar do mesmo jeito É, eu te levo no banco Aí eu te passo dinheiro Aí eu te deixo lá no seu caminhão Pode ser, então Pode ser, então Peraí, vou reparar aqui Demorou Caralho, o cara vai ser gente boa aí, mano Aí, mano Repara esse fuscão, vai, velho Tá doido, gente Já começa daquele jeito mesmo, né? Vai ficar puta Ah, caralho Cinco minutos Só aqui nessa parte O que esse cara vai fazer, mano? Meu nome é Tonhão Tonhão da Silva Mais conhecido como Abstenia Eu acho que nem é eu que cobro o dinheiro, tá ligado? É o server que muda o preço Putz, e o mínimo é mil contas? É, tá mil contas, eu acho Putz, grilo, mano Como é que eu vou fazer, velho? Eu digitei seu nick Apareceu o jogador No dinheiro suficiente Porra, agora quebrou, mano Tá que pariu, velho O que o cara fez com o meu carro, mano? Nossa, velho Tá quebradão É, o cara meteu o tiro aqui no carro, velho E agora, velho Já tem que trabalhar Não tem como você recolher o carro? Vou ver, mano Vou ver se tem como Caralho, mas o carro nem é seu, é seu? É meu, pô É meu carro Já era, mano Não dá nem pra pegar a porra do meu carro aqui, tio Ô, desgrama Fazer uma coisa Agora tem que fazer outra, velho Tá doido? Agora o que eu vou ter que fazer, mano? Eu vou ter que... Eu tô com que trampo, velho Ah, velho Que troço chato, velho Eu tô com um trampo de... Qual que eu tava fazendo? É o do... Jornal, né? É, não vai ter jeito Eu vou ter que fazer uma entrega de jornal, velho Porra Ô, ô, me dá carona aí Ô Pra onde, pra onde? Eu tava querendo fazer o trampo ali de jornal Tem que me dar carona, mano Jornal, entra aí, entra aí Pô, velho Tá vendo aquela... Aquela... Aquele fusca lá que você passou? Os caras ali que estão me roubando Eu tava sem dinheiro Quebrou uma fusca toda no tiro Tu tá... Tu tá armado? Tá com arma aí? Não, tô não, tô não Eu quero ver Vou resolver teu problema também Pô, o cara meteu o tiro no meu carro, velho Só porque eu não tinha dinheiro Filha da mãe, velho Desce a moto aí, desce a moto O cara me passou um AK, mano Pera aí, gira aí o... O que você manda? Ô, louco, mano Aí sim, mano Aí sim Ô, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal É... Ficou mal, foi mal Vai lá Ô, mano, sabe que você ia me ajudar pra caramba, mano Ia pra caramba mesmo 250 reais, velho 250 reais, mano Se você me passar 250 reais Você vai me ajudar e muito, mano Que é mil reais pro cara consertar meu carro, velho Aquele fusquinho que tá lá, tá ligado? Aí, mano Agora sim Agora eu só vou passar ali no banco ali De boa Vai me deixar ali numa coisa mesmo Que eu pego uma bike ali Você quer comprar o kit de consertar carro ou não? Eu não tenho dinheiro, mano Tem que consertar... Quanto que é o kit? É mil, o kit de kit é mil Ah, então vamos lá, mano Tá uns trouxas assim É que chegou lá Só porque não tinha dinheiro, mano Que isso, mano Calma Já era, já era, já era, já era Foi passado Já tirei, já tirei Tô ligado, foi os caras assim Nossa senhora, eu tenho que pegar 500 reais lá no banco, mano Eu tô com 500 na mão que você me passou Então você me passou 500 Falta 500 Ah, tá Nossa, meti o pipoco mesmo Agora sim, tio Agora vem pra cima de mim Tô de AK Aí, mano Cara, ali é gente boa, hein, mano Nossa, agora o bagulho Fica louco, tio Tô de AK, mano Você é doido, irmão Mano, aqui é gente boa pra caralho, velho Ô, mano, você é de alguma quebrada aqui Ou você trabalha pro trabalhar? Só tem uns amigos aí, meu Só tem uns amigos Ah, pode ir Me forneceu essas armas aí Um cara da PCC Aí ele me deu umas armas Bora, bora Então, eu tava Eu tava querendo fazer uns negócios aí pra ganhar dinheiro Só que eu não tô achando, mano É dentro da favela que tem que ir? Jornal que mais dá dinheiro, velho Não sei se tem quanta de dólar, velho Não quero vir Mas não tem não Hum, não tem não Achei que tinha, mano Mas não tem não, velho Mas faz um monte pra nós Não faz um monte pra não te trabalho Ah, lá, 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 lá Tem um cara lá no meu carro Volta Volta, volta Na esquerda Aquele cara tava lá Aquele cara Aí ele Meu fosquinha Esse carro é teu? É, esse carro aqui é meu É o meu, esse aqui Tu assiste o Tonho, né? É, mano, é o meu É, mano Eu tenho que entrar no carro pra você consertar? Sim, sim É, eu vou fazer de beleza Aí sim, mano Valeu, mano É, agora Agora chega o mecânico Ele ia rebocar meu carro, isso sim Valeu, mano Valeu pela ajuda, velho Depois é só procurar o Joe aí, mano Aí no KS1 aí Demorou, demorou Qualquer coisa eu ia ter contado Porra, o cara ajudou pra caramba, hein, velho Nossa senhora, velho Deixa eu vir pra cima de mim agora Agora eu tô Tô maladão, mano Aqui, ó Vem pra cima de mim Eu já puxo uma arma Aqui dentro não dá pra tirar Só de moto Oh, eu pensei que tinha coisa errada pra fazer, mano Não tem, velho Não tem bagulho errado pra fazer, hein Eu achei que dá pra ganhar dinheiro de outro jeito Esses pontos vermelhos Grandão Ok, é a favela Aquele pontão ali vermelho Bora lá ver Tá vendo que tem uns pontos vermelhos gigantes Eita, porra Vamos dar uma olhada Queria achar uns manos assim, velho Uns manos doidos, velho Ó, vem pra cima, velho Vou meter tanto bala Tanta bala Agora com essa Akatio É, parece que pra ganhar dinheiro é só jornal O cara falou, né Eita, porra Os moleque me tem um louco ali, tio Deixa eu ver se é aqui pra cima É isso mesmo Vamos pra esquerda aqui Só quero ver Que que é essa marcação vermelha Não é que é algum trampo diferente A gente tá com mil e porrada, né Tranquilo Ah, isso aqui é local que dá pra roubar, mano Acho É, esse negócio vermelho é onde que dá pra roubar Tô ligado disso Então tá tranquilo É um lugar que dá pra roubar isso aí, né Deixa esses manos tentar me roubar aqui Que esnão fudido, mano Agora nós tem Ak, mano Agora nós tem Ak Nossa, Fusquinha Rosa já foi Tomado Tomou tanto tiro Que, porra É, agora o que que eu vou fazer? Agora eu não sei O cara falou que não tem como fazer parada errada aqui Eu vou ali na agência, mano Não, na agência não Já tô trampando de De jornal Eu vou fazer um trampinho de jornal então, mano Deixa os caras ali Rendendo o outro ali, mano Dá vontade de ser um justiceiro, né Sair e meter bala em todo mundo que tá ali, mano Mas não dá, né, mano Não dá O que eu vou fazer? Eu vou deixar meu Fusquinha tá aqui Mas se eu deixar aqui Os caras vão meter Nossa, eu vou ter que esconder meu Fusca Calma aí Não dá pra deixar aqui, não Os caras vão meter porrada E vai quebrar o Fusca de novo, velho Isso aqui é fechado, mano Vou esconder aqui nesse bequim Cadê o bequinho, bequinho Pô, esse bequinho aqui também Não tem Não tem como esconder no bequinho isso aqui Sai do carro Veículo fechado Demorou O veículo tá fechadinho, mano Não funciona de boa Quer dizer, funciona, né Mas tá fechadinho Deixa ele ali Ah, a gente vai ter que fazer um trampinho aqui De bicicleta, mano Eu nunca conheço que dá dinheiro Nunca vi isso, velho Aqui os caras ganham dinheiro como? Fazendo jornal os traficantes aqui? Ou é vendendo arma? Será que é só vendendo arma? Deixa nos comentários aí pra mim, mano Deixa nos comentários pra mim saber, velho Ô, irmão Tranquilo, irmão? Ô O cara não impara, mano Tá doido O cara que parece que entrega jornal Ô, irmão Tranquilo, mano? Tá me ouvindo aí, irmão? Ô, irmão Te perguntar uma parada aí Calma aí Cala a boca aí Trabalha Que isso, velho? Que isso, velho Deixa eu te perguntar uma parada aí, mano Sabe trabalhar, não? Sei não, tio Trabalha, então Você quer me ensinar? Você quer me ensinar? Sabe entregar jornal, não, vagabundo Porra, de entregar jornal? Pra quem é que fica lendo jornal? Aprender o caral Saia daqui, mano Olha os caras ali atrás ali, tio Só Só fazendo coisa errada Pronto, já terminei aqui Os caras ali não se comunicam, não, mano Os caras parece que Ixi Cadê o carro da polícia, não, né? Né, não, né, não Ixi Tem uns carros aqui meio loucos, hein, mano Eu vou guardar aí meu dinheiro Onde que tem banco aqui? Calma aí Onde é que tem banco? Ah, deixa eu pegar primeiro meu carro Vou guardar esse dinheiro Tô 4 mil ali já, de boa Aqui Meu carro tá aqui Olha ele ali Tranquilão Tá com o pé Tá com o pé, moleque Meu fusqueta Meu fusqueta tá aqui Vocês tão ouvindo a batida, né? Não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Deixa eu guardar meu dinheirão aqui, né, tio O veículo tá trancadão Deixa eu entrar aqui Ixi, mano Tá dando merda aqui Ixi, tio Como é que eu vou guardar dinheiro aqui, mano? Esse cara morre toda hora ali Mano, pra que tem que ficar com esse troco? Caralho, tem um cara de sniper ali, mano, ó Cara de sniper E trabalha todo mundo Hum, aquele ali, né, que ficou enchendo o saco, tio E aí, mano, tá a pé aí, tiozão? O que? Tá a pé aí, tiozão Vai entregar jornal, vai Vai entregar jornal Vai entregar jornal, lixão Vai entregar jornal, lixão É, tá de fusca aí, tá fechando, moleque Ih, eu tenho um fusca, e aí, seu lixo Ih Ai, caralho, velho Cada um, tio Deixa eu ver aqui, guardar meu dinheiro Eu não tô achando um banco Acho que tem banco aqui, velho Deixa eu abrir o mapa Aquele banco eu não vou, naquele eu não vou Vou nesse aqui de baixo Deixa eu virar aqui Perto da praia ali Parece ser o mais normal Esse Z é o que? Ah, tá, Z é o local onde compra Os reparo kit ali, ó Vamos guardar nosso mole Aqui na prainha De Buena Aí a gente vai ver que a gente vai fazer um próximo vídeo, mano Pra mim tinha como fazer umas paradas erradas Tô vendo aqui, não dá Tô vendo aqui, não dá Não dá, não dá Deixa eu deixar meu fosquia tá aqui Tá trancado Vai, 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 rápido, 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 rápido Tá muito perigoso Depositar 4 mil Tranquilo Olha minha sede, minha fome ali, ó Eu tô com dinheiro na mão ali Deixa eu pegar esses 60 aqui Cadê os 60? Vai, 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 retirar 60 A gente tem que ir lá comer e beber Vambora lá Tô quase morrendo ali Agora que eu tô vendo Onde que é o lugar mais perto aqui? Pra comer e beber Sério isso? Só tem um lugar pra gente comprar, comer e beber? Carai É um lugar só, mano Deixa eu virar aqui Ai, caramba Já era a suave do carro Cadê? Do Fusquinha, né, mano? Mas Fusquinha é carro Se carro não fosse Fusca Ixi, isso aqui vai dar muito errado, mano Tô só de Fusquinha Tô só de Fusquinha Só de Fusquinha Não faz nada comigo, não Isso Isso Deixa eu quieto na minha Vocês vão pra lá de vocês Isso Que eu gosto Você tá ficando, né, doido? Só que o cara Só que o cara dá pesado ali, mano Mas vocês viram que é de duas facções, né Só que não pode falar Mas dá pra ver em cima Essa porcaria enche o saco, né, mano De Redmi Music Ixi, os caras tão Ixi, vai dar merda aqui, hein Será que vai dar merda aqui? Calma, você tá fazendo o que aqui? Vai dar merda, vai dar merda Porra Qual é, qual é? Tranquilo? Tranquilo, mas porra Quase quebrou uma carro aí, tio Chega aí Chega aí Chega aí O caralho, mano Isso aqui vai dar merda, mano Trancado Deixa eu aqui dentro Comprar coisas pra comer Que eu estou com uma fome Do caramba, tio Aí, mano Tá precisando de uma arma, hein Os caras que não vendem arma, tio Tô com fome Tô com fome 27, calma aí O que eu tô precisando muito aqui De comida Boa Deu pra encher Deu pra encher Deu pra encher Tá tranquilo, mano Deixa eu perguntar quanto que é o colete E aí, mano? Você que tá vendendo uma parada aí, mano? Repara aí, mano Eu reparo Quem que tá vendendo uma parada aí? Quem que tá vendendo uma parada aí, mano? Só aceitar aí Só aceitar a torre Ô, mano, quem é que tá vendendo uma parada aí? Que tá querendo vender lá? Cara, tem um cara ali dentro querendo vender, tá ligado? Mas ele sumiu, mano Mas tá vindo de comprar aí Ah, depende Eu tava querendo um colete Ah, sempre tem um idiota, né, mano? Sempre tem um idiota, mano Sempre tem um idiota Que moleque chato, velho Que essa música, velho Tá doido? Bota uma música alta pra caramba, velho Fode o RP todo, velho Então é isso aí, rapaziada Vou ver o que eu vou fazer no próximo vídeo aqui Eu pensei que dá pra fazer uns tampos ilegais Mas não dá, parece Então deixa aquele likezão Valeu, falou e fui Você foi a shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I hate my side of sight When I see you My love Where are you now? Where are you now?